Essa é a lateral do córrego que virou um estacionamento de veículos. A margem do córrego é um estacionamento. A prefeitura tenta fazer o serviço, mas as pessoas não respeitam nada. Esse é um estacionamento público. Os veículos ficam estacionados na margem dos córregos. Estão destruindo tudo os veículos. A margem do córrego não só é para ser estacionada. Ela faz parte da proteção do córrego. Enquanto isso, a prefeitura tenta limpar, mas é impossível. Olha isso, isso é uma margem de córrego. É uma situação intolerável. Olha isso, essa é a situação da margem do córrego. Veículos estacionados. Já foi feita reclamação ao CET, à subprefeitura e até hoje nada. Olha o córrego, totalmente destruído. Essa é a situação do nosso córrego. Os veículos estacionados nas margens, as prefeituras tentando trabalhar e não conseguem. Vamos enviar ao subprefeito essa situação que é intolerável. O córrego está sendo destruído. 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 Os veículos estão todos estacionados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.